Você gosta de histórias com sereias? Ou prefere histórias mais sombrias? Ou gosta das tuas coisas? Já pensou em alguma história que pudesse ser sobre sereias e ao mesmo tempo sombria? Ou não necessariamente com sereias, mas inspirado em sereias de alguma forma? Mas ainda assim com matemática bem sinistra? Então, você vai gostar muito da nova antologia da editora Delirium Que ela está planejando Que é Sereias, Encantos e Perigos Você pode financiar o projeto lá no site do Catarse O famoso site de crowdfunding Lá você pode patrocinar livros e outros projetos E também está lá Sereias, Encantos e Perigos Que irá contar com contos de autores já publicados e também desnovados E ainda terá um conto meu O Soltado do Império Sim, eu estou nessa antologia E estou pedindo a sua ajuda Para que esse livro se torne realidade Então cá você vai receber o livro E poderá contar com diversos contos maravilhosos Que eu tenho certeza Que todos são excelentes É isso Obrigado por assistir E aí E aí Obrigado.